Hey guys, aqui é o Pequenronero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês. E você sabe como é que você fala, fica com o troco? Você tá lá no restaurante com o seu contatinho, você quer impressionar o seu contadinho e fala pro garçom, ah, fica com o troco, como é que eu falo isso em inglês? Gente, a expressão correta é to keep the change, to keep the change. Do jeito que você tá vendo escrito tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Aplicação numa frase. Hey, you can keep the change. Thanks! E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui, na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você, ok? See you! Bye, bye!